Oi, pessoal! Fui convidada pelo canal Rose Leão, Paixão pelas Orquídeas. Vão lá visitar o canal dela, vai tá na descrição do vídeo. Um link e vocês vão ver e vão gostar. Pessoal, então, eu venho mostrar minhas flores de março. Então, eu quero começar pela essa pintalgada aqui, que é essa linda fal. Olha só que maravilhosa! E olha o tamanho das flores, olha só! Linda, linda, linda! Então, essa é a primeira flor. Então, pessoal, esse desafio foi criado pela Vilma Galvão, né? Amor às plantas, que também vai tá o link na descrição. Então, pessoal, eu fiz um vídeo, as flores de fevereiro também, que foi criado por ela, né? E, então, eu fiz o vídeo e não... Eu coloquei música, né? Mas, então, eu gostaria até de colocar uma música agora, mas por devidos direitos autorais não dá, tá? Então, é... Então, só aprecia lindas flores. Tem a chocolate. Olha que linda! Muitas hastes ainda pra abrir. Aqui ainda tá aberta a Newtônia colombiana. Temos os beijinhos. Tô guardando semente, ó, que são essas coisinhas pra trocar por uma branca. Bem lindas, ó. Temos essas roxinhas, ela sempre tá florida. Ela... A flor dura um dia, mas olha a quantidade de botões que tem e a quantidade de flores. Então, lá, eu ainda tenho... Olha só! Ainda tem uns botãozinhos pra abrir dessa... É... Lindez ali, que é... Chamam ela de... Biju, de... Bananinha, de vários outros nomes. Eu conheço como Caetê. Se você quer ter flores sempre, 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 aposte nas incas. Porque elas são muitas. Querem uma árvore perfeita, linda, 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 é essa maravilhosa aqui, ó. Se chama Quaresmeira. Maravilhosa! Outra planta linda, cheia de flores, que continua sempre que tem uma florzinha aberta. É a flor Leopardo. E olha a quantidade de sementes. E todas essas sementes aqui, foi flor que deu. Ela também dura apenas um dia, mas olha a quantidade de flor que ela dá. Todo dia tem uma. Olha a quantidade de flores da minha trepadeira maravilhosa. Olha só que linda. E já tem muitos botões ainda pra abrir. Essa daqui é a... Tuberja azul. Maravilhosa. Linda, linda, linda. Olha só. Linda, as... Essas florzinhas aqui pra mim. Aqui tem uma 11 horas. Tem essas florzinhas que... Não sei se é... Essa é uma parecida com 11 horas. Não descobri o nome. Mas eu tenho várias flores aqui nesse carrinho. Mas hoje tá um dia chuvoso. Ontem choveu também bastante. Então, não tem muitas flores abertas. Tem aqui, ó. Um gerânio. O meu vermelho tava aberto. Mas já... Não tem mais nenhuma aberta. No gerânio. Nem o... O vermelho. Nem o rosa escuro. Só tem essa aberta. Olha que lindo. E pras próximas... É... É... Olha aqui um botãozão. Tá a minha flor de... É... Dama da noite. E é próxima pra... Esse mês, né? De março. Que ainda não acabou. Aqui ainda tenho uns... Antu. Viu? Lindona. A ericônia. Florida. Temos camarão também. Aberto. Esse é o vermelho. Eu tenho o amarelo também. Florido. Eu tenho esse pé e aquele outro. Muitos lindos. Bem floridos também. Aqui... No meu jardim. Ó... Se falar que é mato. Mas é um mato lindo. Que é a flor de... Metecrefe. Ou... Chamada flor de Guarujá. Olha só que lindo. Muito linda. Sempre bem... Florida. E daqui a pouco fecha. Igual a... Rosinha do sol aqui. Que já fechou. Ó... Tava aberto e já fechou. A rosinha do sol. E abriu o meu dólar. Olha só. Tem muitas hastizinhas ainda pra abrir. Bastante hastizinha pra abrir. É uma flor bem delicadinha. Mas bem lindinha, ó. Então, tem essa. Os brincos de princesa. Ó... Tem um tanto. Não tem nenhum daqueles grandão. Que é gigante. Não tem nenhum do grandão. Uma florzinha da violetinha, só. Lindo. Olha que linda, pessoal. Tem umas abertas da flor de esqueleto. Olha só que linda. É um vermelho. Coisa mais linda, ó. Muito linda. Aí, ela tá plantada aqui no chão. Que caiu semente. Lindinho. Tá pra abrir, eu acho. Ainda não abriu. Mas quando abrir, eu tiro uma foto e mostro pra vocês. Olha só que lindeza. E olha essa daqui. Que linda. Parece que tá sorrindo, né? Tem uma flor que parece muito que tá sorrindo. Tem as torrinhas. Olha só que lindas. Lindinhas, lindinhas, lindinhas. Tem uma branca aqui também. Comprei de todas as cores. Daqui a pouco, vocês vão ver pra quê. E olha, pra quem não conhece a flor do... A berinjela tá aqui. Fantástica flor. É do Hora Pronobis. Olha só que linda. Tem essa e tem a do outro pé ali também. Só que essa tá muito mais linda. Tá com três flores. Ainda tem a perfumadona aqui. Que é a... É... Gengibre do brejo. Ainda tá aberta. A estrelícia. Olha que maravilhosa. Linda, linda, linda. E... Olha. A última flor é a rosa. Muito lindinha. Delicada, olha. É... É... Então, pessoal, se inscreva no canal. É... Compartilha esse vídeo com quem gosta de flor, né? É... Exaltados, né? Então, vamos pedir a Deus... É... É... Saúde, né? E proteção... Contra essa doença. É... Deixe o seu like. É... E, pessoal, ontem eu fui trabalhar e olha o que eu encontrei lá. Olha o que eu encontrei. Ai, que medo. Vou chamar alguém pra... Eu acho que é uma cascavel. Gente, olha o tamanho dela. Ai, que medo. Hoje é a época de muitas cobras chamar alguém. Mas parece ser numa cascavel. E que medo. Olha o tamanho dela. E tem um pau ali. Não sei se ela tá morta. Mas eu não quero ver se ela tá morta, se tá viva. Vou sair daqui. Tô com medo.